Quem não tem dinheiro, conta a história Bate palma, que é isso? Fabi, vem cá, Fabi, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Dica Toma aqui, ó, um real Eu sou um conquistador barato Fabi, vem cá, vem cá, vem cá Aqui, vamos fazer o seguinte, vamos sair daqui, vamos lá pra minha casa Pra eu, pra assim, pra eu fazer contigo tudo aquilo que eu já espalhei que eu tô fazendo Então a gente já faz O que você espalhou? Depois de fala, depois de fala Você não sabe com o que você tá mexendo Não, não, meu parceiro, frota é meu parceiro Frota é gente boa, da melhor qualidade Casalberto Tá no Twitch? Tô no Twitch, tô no Twitch Tô no Twitch Tô no Twitch, arroba Gogó Paulinho Paulinho Gogó Você, você é um cara Você é um cara que, é do dia ou da noite você? Você é notivo? Não, não, eu sou, eu sou do dia, Cadobé Eu sou do dia, porque Por exemplo, eu, eu gosto de dormir Eu gosto bastante de dormir Eu também adoro dormir Mas eu tô com dificuldade pra dormir ultimamente Eu também, eu também Essa noite, eu fui deitar com a negra Juju Mas não conseguia dormir, Cadobé Eu rolava pra um lado, rolava pro outro Eu só consegui dormir depois da quinta rolada Eu ainda presto atenção Eu tive dificuldade pra dormir Eu ainda presto atenção O quê? Porque se, por exemplo, a negra Juju é um casamento O pessoal me pergunta Paulinho Gogó, o seu casamento com a negra Juju é um casamento sólido? É sólido? É sólido Apesar que ultimamente tá meio gasoso É, tá meio gasoso Porque, porque A gente, a gente que vai ficando velho Começa a peidar com facilidade Eu tava com a negra Juju esses dias aí Aí eu tava na dúvida Eu tava com o controle da televisão Aí eu não sabia se eu via filme de sacanagem Ou se eu via futebol Aí eu mudava pro filme de sacanagem Mudava pro futebol Falei, negra, eu tô na dúvida Não sei se eu acerto filme de sacanagem Se eu acerto futebol Ela falou, acerte sacanagem, futebol você já sabe jogar Ela mandou, ela mandou Fato venério Fato venério, ela mandou Mandou na lata, casalberto Mas aí, assim, a gente fica meio magoado Não é bem isso Não é bem isso Ela fala as coisas, não sabe dar parada Por exemplo, uma vez, se é fato venério Que eu vou falar pra você Eu acordei Com uma sensação diferente Acordei Andando com a perna meio aberta Você já acordou andando com a perna aberta? Não, eu acordo Sem saber o que era, sem saber o que era Eu acordo com o dono nas costas Casalberto, quando eu fui no banheiro Que eu fui fazer xixi Quando eu olhei meu maçarico, Casalberto Quando eu olhei pra ele Quando eu olhei pra ele O crânio dele O crânio, Casalberto Ele tava que nem uma beterraba Casalberto E eu falei, caralho E eu fiquei Eu fiquei querendo saber Eu fiquei querendo lembrar O que que tinha acontecido, né? Eu falei, bom, não vou nem mexer Pra não desenfricionar Não vou nem mexer Peguei Fui no, é, loirogista que fala, né? O loirogista? É, fui no loirogista Lá no doutor Antônio Cipó É o nome do loirogista, né? Bom nome, sim Cheguei lá e falei Eu fiquei meio sem graça assim na hora Eu falei, doutor, tô com um problema aí Acordei meio, né? Diferente, né? Ele, o que que foi aí? Falei, não sei, tô com... Me mostra logo isso aí Falou assim Ele vai direto ao assunto Casalberto Quando eu abri o feixe-crel Que ele olhou, casa Que ele olhou, ele falou Ele olhou, ele falou Minha Nossa Senhora Minha Nossa Senhora do Poderoso Tronco Que que é isso, maluco? Ele falou Que que é isso, maluco? Vou me pegar o tropeão de volta Não Que que é isso? Eu falei, não sei, doutor Amanheceu assim Ele falou, ó Não vou nem passar remédio Antes de fazer um questionário contigo Tem que fazer uma pergunta pra vocês Fazer umas perguntas pra você Pra tu me Pra saber o que que eu vou passar pra você Aí ele falou O que que você faz durante o dia? Qual é a tua A tua A tua rotina durante o dia? Eu falei, doutor Eu trabalho de meio oficial De ajudante servente de pedreiro Que é a minha profissão Seguinte, quando eu acordo Quando eu acordo A primeira coisa que eu faço É bater virilha com a nega Pô, de onde é? É, acordei Já dou uma chamuscada na nega já Entendeu? Aí Vou Escovo o dente Tomo o café E aí Depois que eu tomo o café Vou dou outra Bambuzada na nega Pra poder Aí antes de sair pra obra Né? Antes de sair pra obra Eu vou dou outra chamuscada na nega Fico na obra Até umas onze e meia da manhã E volto pra casa Pra almoçar Já chego em casa Já envergando A virilha da nega Já dando uma chamuscada Aí almoço Coisa e tal Depois do almoço Vou e ó Dou outra executada na nega Depois do almoço Que é pra poder Pra poder fazer a má indigestão Fazer a má indigestão Aí volto pra obra Seis horas da noite Eu volto pra casa Pra descansar Que ninguém é de ferro Mas aí já chego em casa Dando uma traulitada na nega Já pra poder Tomo um banho Tomo um banho Dou uma relaxada Olho pra nega Vou lá e dou outra Outra arrematada nela Pra ficar bonito Nessa hora eu já tô cansado Vou dormir Mas antes de dormir Pra não perder o costume Outra E dou outra sapecada na nega Eu falei pra ele Eu falei É mesmo É isso mesmo Então olha só Tô chegando a uma conclusão aqui Seu problema é simples O problema é que você tá fazendo muito sexo Por isso que tá assim Falei É mesmo? Muito sexo? Falei É muito sexo Graças a Deus Eu tava desconfiado Que era por causa das p***a Que eu toco na hora Não 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 Não